Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay no co-op com a galera hoje com a participação de Augusto do Tranqueiras Gamers. Fala aí Augusto. E aí galera, beleza? Tranquilidade? O nosso amigo Luciano. Fala galera, fala Evandro. Beleza. E agora com, substituindo o Dudão, o Rony. E aí Rony, como é que você está? Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Vamos aí para mais um desafio. Isso aí. Então o Rony entrou naqueles moldes que a gente falou, tá pessoal? Ele foi lá, criou uma comunidade. Aí agora ele também entrou na balada aí. Só que agora como a gente já tem arma, a gente pode fornecer para quem entrar, né? Então o Rony, a gente passou uma arma para ele, né? Para ele poder utilizar, ó. É um R15. Top de linha. E vai ser assim agora com vocês. Quem entrar, a gente vai ajudar, porque a gente tem coisa para ajudar, que a gente já pegou aqui no mapa. Beleza? Então eu vou pegar esta garota aqui, que ela deve estar mais descansada. Né? Vamos lá, deixa eu mudar o vídeo aqui. Pronto. Que eu estava olhando pela tela do OBS. Agora eu vou... Eu... Como meus personagens ainda estão bem... Digamos assim... Eles não estão bem evoluídos, né? E tal. Só um que evoluiu o card, porque ele já era mais desenvolvidinho mesmo. Então aí eu... Eu peguei aqui o... Uma outra personagem que não está tão evoluída. Então eu vou andar com dois tipos de arma. Uma para fazer silêncio, outra para bater, feirar o caso eles venham. Então eu vou pegar só aqui o básico que eu preciso. Essas curas a gente produziu aqui. E depois nós podemos até aí... Eita, tem colossal na pista. Tá tudo do tipo. Olha, já... Eu vou levar aqui também um molotov. Aí, ó... Vocês que não tem aí, ó... Eu vou deixar... Dois. É que vocês peguem aí, ó... Que a gente vai cercar os bichos ali na hora que a gente for subir, tá? Pode pegar aqui, ó... Qualquer um de vocês. Bom, eu vou pegar porque o meu arremesso vai dar menos lag, né? Acho que é melhor. Vocês estão me ouvindo certinho? Positivo. Então tá. Positivo, pergunte. Ouvindo alto e claro. Muito obrigado. Vamos pegar então duas amostras. Agora nós podemos fazer uma cura para todas as estações. Por quê? A gente adiou essa missão para ter tranquilidade para pegar tudo isso aqui de loot, ó. Olha o quanto de coisa que a gente pegou, ó. Né? Então, por que a gente faz isso? Porque... Para ter sossego. Porque senão aparece aquela missão do ladrão de remédio, do ladrão de comida e... A do remédio, com certeza, você tem que... Né? Combater, né? Os... Digamos assim, os hostis. Então isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. Então, nessa questão, fortalecer o teu inventário é uma coisa muito necessária. Beleza? Então, nós vamos pegar aqui duas amostras. Ok, ok, ok. Beleza? E vamos lá fazer a missão do uma cura para todas as estações. Por enquanto, nós vamos com os nossos carros aqui. Esse é a van e o Kaiser, tá? Vamos lá, Augustão. Entra aí. Tá no carro que você mais ama. Opa! Trafic! Tá, 397. Essa é da boa. Nunca dá oficina. Nunca dá oficina. Vamos lá, então. Conversar com esses camaradas aqui. Tem um núcleo já perto, né? Tem também. E já tem uma horda ali também, já na faladeira. É, porque a gente tem que ser bem recepcionado, cês sabem, né? É claro. Lembrando que eu vou carregar o parafuso, a amostra da peste, tá? Eu não precisei jogar nenhum. O bumbi, então tá bom. É, comigo deixa a semente e o jarro de álcool. Parafuso, carrega, tá? Ó, aqui nós temos uma menina já, ó, com medicina nesse enclave. E essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui, com horticultura, ó, enclave bem sortido. Dar duas amostras da peste. Beleza. Então? Tá, ó, Ronaldo, nós não estamos comercializando sacola, tá? Certo. Beleza? Só para avisar aí. Que, ó, aqui se tivesse, se fosse o caso, bastava pegar aqui, ó, negociar com o enclave, ó. Aí, ó, eles têm café, têm remédio, tem... Então isso aqui a gente não tá pegando, tá, gente? Então... É só o que encontra no mapa, né? Isso. E o que eles dão para nós? Eles acabaram de dar uma sacola de combustível como pagamento. Beleza. Vamos passar rapidinho na base. Cadê o Luciano foi lá? Vocês querem pegar aquele núcleo ali? Eu, eu apoio. Então vamos lá. É bom que ele é fácil, né? Vamos lá, então pega o carro aqui, só do Luciano. Aí a gente tampa a entrada todinha do núcleo. Que nem a gente fez da outra vez. Eu tava pegando minha flecha. Sou o verdadeiro assassino da besta. É, esse aí tem uma certa compulsão. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, parar com a van aqui, ó. Fechando esta parte aqui. Aí quem vier com o Kaiser, bota ali. Fechando aqui, ó. Como eu vou pegar esse trabalho de novo? Fechando! é um animal beleza estão prontos todos entraram aqui vai tá aqui fora dando a limpada é se quiser entrar é de boa vamos lá então alguns vão começar aqui é perigoso aparecer feral aí ó faz tempo que não aparece um bom eu tô caindo eternamente aqui então fecha o jogo fecha o jogo não tô tô caindo entre os carros ah tá pronto consegui entrar o que o que a gente e aí e aí e aí tudo bem morrer bom aparentemente aqui nem um feral em vista Beleza. Ó, a filha com o teu filho. O cara já é um card. Ai, a galera não perde tempo, mano. É claro. Bom, boas coisas aqui. Eu arrumei um rifle calibre 22, aquele 47 falso, tá? O problema dele é que ele é muito pesado. Ele não é verdadeiro. A seleção é enorme, mas os preços são altos. Talvez nós devemos ver. Oi, Ivan, você pegou as amostras? Peguei. Quer me dar aí? Pode ser. Tá aqui perto. Vamos ver se tem material aqui. Ah, boa, Luciano. Boa. Eu vou deixar a maioria das coisas aqui. Eu só não gosto de mexer nesse barracão grande aqui, porque ele é daquela missão da... Da Raven, né? Da Raven. Da Raven. Aí, ele é meio... Quem é que tá com o arma de 5x5.6? Eu. O Ronaldo. Peraí, peraí. Essa menina, ela é uma mãozinha de pedra, velho. Bem, não é muito. O que tá com o gosto? Oi? Peraí. Eu tô carregando produto químico, parafuso e amostra da peste. Não sei exatamente o que eu quero, mas... Eu vou. Beleza. Beleza. Se quiser largar as munição comigo? Tá, eu tô sem... Munição aqui agora. Eu achei uma marretona do besouro aqui, viu? Mais uma. Mais uma. A lendária. A lendária é uma marretona do besouro. Uma faquinha de resgate. Do pacote Resson Tint, que eu já peguei para pôr uma no equipar a minha personagem. Andar com os tanques cheios, se for possível. Ah, aqui tá beleza. Eu vou lá pegar mais alguma coisa. É, eu não tô achando nada demais. Também não tô achando nada, não. Mas nós vamos aqui... É... Vamos dar um pulo ali na base e vamos tentar pegar aquela farmácia lá, porque eu quero treinar um médico. Aquela lá em cima, né? Lá em cima. Nós vamos ter que destruir mais um núcleo. Tá ótimo. Mas eu achei um... Aqui pra isso. Energético. É, isso aí. Vamos lá. Oi, Vandão. Leva aí, ô. É, eu vou pegar aqui só uma comidinha. Três berrador vindo aí, gente. Aonde? Ali do lado ali, ó. Oxi. O Vandão enxergou longe, hein, mano. Tô com besta. Pera da mãe. Também não vi direito a cabeça do infeliz. Pera, pera, pera. Atrás do negócio aqui, ó. Ele comigo, aí, ó. Aí, ó. Esse aí deixa comigo. Uma delícia. Ia fazer além do jogo. Ó, quem puder pegar aqui, ó. É, não precisa pegar esses estralhinhos, né? Essas coisas aqui, ó. Ó, aqui tem munição aqui, peraí. Ele tá com o 762 aí. Eu vou usar ele. Eu acho que é o Luciano, talvez. É, sou eu. Ó, tem quatro munições aqui, tá? Eu tô com uma 12, tá, gente? Se tiver calibre 12 aí, manda pra mim. Ó, eu tenho munição. É munição de 12 aqui comigo. Opa, massa. Ó, eu joguei uma faquinha do chefe aqui, tá? Se quiser, posso cascar uma laranja. Eu vou tentar cá. Essas tem aqui. Então tá, vamos lá. Cara, eu achei aqui um... Entendi, luxo. Vai usar? Faz sentido? Pode, pode levar porque a gente troca. Se precisar que aí a gente... Deixa lá pra trocar e às vezes pegar uma base, essas coisas assim. A gente não vai comprar nada, mas... Vender tá autorizado. É, você pode vender pra tua comunidade, entendeu? Não tem problema não. Porque é bom a pessoa ter a influência dela também, porque... Ela já não vai fazer as missões iniciais na base dela, né? Então... Pra ela, é vantagem. Um bichado, um ditador... Jogou uma craxadinha boa. Uia, cara, que doido. Eu joguei uma malagada nervosa. É um lagzinho que ele vai e vem. Maroto. Vou colocar os negócios aqui e manda você jogar pra dentro aí, tá? Peraí. Peraí, já vai. Eu nem vou jogar essa... Essa arma fora aqui. Geralmente eu quebro esse rifle falso, porque ele pesa 10 libras. Mas eu não vou quebrar, não. Nós estamos com um problema de arma ainda, né? Uhum. Então é num... Quem que é? Todos líder de guerra, arma para todos. Tá, beleza. Eu vou... Antes de fazer líder de guerra... É. Pelo amor. Pô, esse cara é meio mal, hein, mano. Combustível e materiais. Pode jogar pra base? Eu não sei se... Se entra aí... Se tá entrando, viu? Vai direto pra você. É, se possível. Jogar do carro pra lá, vai pra... Vai pra nossa comunidade. Aí se for dentro da base, vai pro vitrião. É, porque se jogou algum aí, não foi nenhum pra mim. Não, eu não joguei. É. Mas só vai pra mim se eu... Se eu jogar das minhas costas. Ah, é das tuas costas, né? É um negócio assim. Eu não lembro ao certo. Então vamos ver aqui. Ó, eu deixei... Eu deixei... Eu deixei a Vanda lotada de coisa aqui, viu? O... 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 Evandro. Tá, eu vou pôr aí. A trafica... Eu estou trabalhando em um pequeno projeto que vai ajudar essa vália a crescer de novo. Perfeito, Augusto. Bom, aqui tem mais coisa. Joga por um inventário aqui, Evandro. Coloquei uma munição... E um energético a mais aí, que eu consegui achar lá. Perfeito. Ó, e aqui... Ah, a munição é tua, viu, Ronaldo? Ah, pode deixar aqui? Se quiser levar. Ó, tem um porrete aqui de transmissão de eixo. De transmissão. Muito pesado. É, ia ser pesadaço mesmo. Mas é bom, é bom também. Você vai querer fazer essa arma para todos antes ou depois de destruir o núcleo? Então, eu acho que é uma boa... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa menina descansando. Eu vou pôr esse cara aqui. A gente faz rapidinho, porque essa missão é bem abobada. E... Aí eu volto com ela. Mas eu te pergunto, você vai querer matar os caras ou não? Não, não. Esses caras aí, Deus que me livre. Esses daí não dá. Eu vou trocar o personagem. Tá, a gente tá em quatro, pô. Todo mundo armado, vai dar bom. Esses enclaves... Deixa eu ver aqui só uma coisa. Onde que... Deixa eu conversar aqui, cara. Valeu pela informação. Vamos ver só uma coisa. Então, ó... Esses caras aqui, cara... Foda que eles estão meio longe, né? Do núcleo. Se vocês estivessem perto do núcleo... Ah, cara... Vocês que sabem. Vocês que querem enfrentar eles? Onde eles estão? Ah, eu gostaria de enfrentar. Ainda mais que eles dão arma. Quando a gente mata eles. Então, vamos lá. Eu só preciso de mais 15 munição do... Eu só preciso de mais 15 munição do... Eu preciso só de mais 15 munição 22... 4C4... Dois lançados no pilogássico... Você tem quantas de 22 aí, Augusto? Você que tá com a 22, né? É... Eu tô com 35... No pente. Pega aí, ó. Tem mais 60 aí. Caraca, é muita. Não. É tranquilo. Pega quando você precisar aí. É... E o meu rifle já tá... Você não quer dar uma consertadinha no rifle, não? Tem peça pra consertar ele. Daí. Daí. Pronto. Consertado. Isso. É... Alguém precisa de energético, alguma coisa? Não, tô legal. Tô de boa. Ó, tem umas coisas aqui pra jogar pra dentro também, viu, mano? Deixa eu ver. Cadê? Ah, tá no carro. Não, beleza. Eu ponho, eu ponho. Eu vou... Vamos lá, então. É... Pegar você. E você, caso alguém precise aí. Pronto. Vamos lá, vamos enfrentar eles, então. Só é cercar os caras e mandar bala. Ah, tem alguma coisa no carro, né? Que você falou. Por pra dentro. Vou deixar essa bandagem ali, se alguém quiser, gente, pra se curar, tá na rabeta da van aqui. Vamos arrochar os caras lá. Vamos arrochar os caras lá. Isso, agora dá pra se ultrapassar aí. Ó o enxado. Cuidado, gente. Ó o enxado, hein? Ó o enxado. Pode ir, vai embora. Vai embora. Então, vamos puxar você. Ó o carro do Eduardo. Eita pau. Não vi isso aqui, não. O incinerador? É. O incinerador, né? E aí, Dudão. Eu insisti nesse carro. Esse carro, ele é um carro assim, ele tem, ele tem uma certa, eita, entrei errado. Ele tem uma certa utilidade, mas é que ele, ele é um carro meio, ruimzão, né, assim. Vai aonde, Rony? Estivar por aqui por muito tempo não seria inteligente. Só que ele se matar? Não, não, não. Eu pulei pra apertar o motor errado, desculpa. Vamo lá. Vamo chegar ali. Esse núcleo aí, nós vamos ter que detonar ele. Vamo lá. Fazer as barreiras aqui, ó. Pra se proteger e pegar alguma coisa, eu vou deixar o carro com a rabeta virada. Eita, cara. Ô polenta, filha da mãe. Polenta do inferno. Tá, vamos ver aqui ele. Outros zumbis são fogo, viu, cara? Por aqui? Aí, quem quiser, pega a amostra aí. Tô pelo. Vamo lá, galera. Tá aqui os caras. Dá uma mirada aqui, ó. É 7.62, ó. As armas deles. Essa aqui, ó. É uma 45. Fecha a porta? Sei lá. Esse aqui talvez... É, você sabe que ele vai dar aquela esquivadinha logo de primeira, né? Acho que só um que tá desarmado aqui, parece. Qual que tá desarmado? Esse aqui, ó. Que o Augusto tá perto aqui, ó. Ah, então nem foca nele. Foca nem quem tá amado. É. É. Essa bicha aqui tá com a... É a mais perigosa. Ah, eu tô... Caralho, stormy breaker, né? É, é. Eu acho que é a ward breaker. Tem uma que tá com a vector aqui, hein? É. Tem vector e hard break, eu acho. É, já mira nela. A hard breaker eu acho que é a mais perigosa. É. É a mais potente, hein? Ou é aquela... Scar H, hein? Vamos lá. Vamos lá. Momentos tensos, gente. Momentos tensos. É isso aí, galera. Começou. Nossa. Tá, aquela lagada. Mexe o meu. Caligado. Não faça nada, você vai se enxergar. Olha aí. Essa não precisa mais matar, não. Não, não. Ela tá tirando... Peral, peral. Peral. A guria falou. Fogou de fio. Acho que foi a pancada que deram na cabeça dela. Acabei de detonar com a enclave dela. O que é isso? Ah, gente. Espera um pouquinho, tá? Vou mutar aqui, ó. Tá aqui, ó. Pô, se a gente estivesse comprando coisa com eles, hein? Ponto 50. É, estaria bem na fita, hein? Estaria bem na fita mesmo. Uma soviética. Uma vector pra vender também. Uhum. Essa dose é boa, hein? Ah, deixa eu ver aí, gente. É que a minha irmã tava me enganando agora. Estou exaustada. Não sei. Ei, boa looking. Então tá, ó. É mesmo a... É uma... É Stormbringer mesmo. Eu não tava conseguindo ver, cara, direito, mas é uma Stormbringer. Essa é boa demais. Essa é boa demais. Alguém aí tá sem mochila. Aí, tá lá. Começou a... Começou mesmo. É... Deixa eu só pôr aqui. Deixa eu só pôr aqui. Deixa eu ir pra Stormbringer, depois eu consertar ela. Cadê a van? Deixa eu descarregar um pouco aqui. Ela fica amigável, olha. Hã? Ela ficou amigável? Não, é que é o seguinte, ela vai querer, assim, a gente tem a opção de matar ela, ou deixar ela ir embora. Infelizmente, ela vai se ferrar porque eu quero a arma dela. É claro. Pode passar. Você trouxe isso pra você mesmo. Ah, quem não quer essa arma? Tchau, garota. Eu acho interessante isso, cara, que a cabeça só explode, tá ligado? É. Pelo menos, não é, né? O calibre não é tão grande, assim. Não, Yuto, o cara nem tem essa arma que ele atirou aqui. Tá isso aí, aqui é Negan, viu, galera? Aqui é Negan, Negan. Só Negan. Sonegando. Achei umas cachaças aqui. Essa bomba aqui é boa, hein? Com saudade da minha triste. É, mano, agora nós estamos com arma, hein, mano? O resto da mochilinha aqui, tem algum problema? Hã? Peguei uma mochila que jogaram no chão aqui, tem algum problema? Não, é só pegar aí, põe ela que você deve estar sem, né? Ela tocou, ela estava com uma pequena. Isso, pega ela aí pra você. Tem mais coisa lá dentro, você viu, mano? Vou pegar. Vou pegar porque nós estamos precisando. Ó, tá vendo, cara, como nós estamos fazendo tudo certinho, cara? Olha que massa, né? É, tá bonitinho. Trabalhando direitinho, pegando as coisas direitinho. Erro, não. O problema é ficar afobado, cara. Ué. Isso aqui, ó, eu já fiz crafting loot, cara, com... Sozinho, sabe? É muito devagar, velho. Até hoje eu tenho problema com peça na minha comunidade, pra vocês terem uma ideia. Até hoje. Até hoje. E se quiser mais arma, gente, tem aqui na frente, viu? Não vai ficar afobado. Ai, cara. Tem coisa aqui, nesse lugar aqui? Coisa tipo... Ah, nesse barracão aqui, ó. Estação militar, né? A gente tinha que dar uma acabada nesse núcleo aqui, pra dar uma... É, agora é ele que vai pro pau. É, ele que vai pro saco mesmo. Tá com quantas amostras aí, Augusto? Sete. Bastante. É, que se tivesse com a besta, tinha mais. Tinha mais, verdade. Vamos ali no núcleo. Ah, tem esse negócio de... De arma aqui, ó. Vamos ver aqui. É, então. Vocês estão com o espaço aí? Vocês estão com o espaço aí? Eu não tenho espaço nenhum. Eu tenho quatro. Tô com três e a gente ainda vai bater no núcleo, né? Ah, aqui também não vai ter muita coisa, não, viu, gente? Lá pra você. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem uma moto aí, gente. Tem uma moto aí. Alguém tá usando nove milímetros? Ó, eu tô carregando nove milímetros. Bala, né? Prensa de ponto 50. Prensa de ponto 50. Nós guardamos uma, não foi? Guardamos uma de 22 também. A de 22 tá lá, já implantada. Já a hora que tiver, a gente fabrica. Esse, ou pelo menos veio as minhas balas que eu perdi na cabeça da menina. Vambora, então. Vamos lá. Vamos catar esse. Beleza. Peguei mais umas balinhas aqui também. Quem tá carregando o parafuso? Eu não tô conseguindo carregar o parafuso, hein? Eu também. Mano, deixa que eu levo. Eu tô cheio já aqui. Tô tentando achar o meu loot aqui. Não tô achando. Deve estar aqui em cima. Temente? Alguém tá levando? Tá levando. Não, se eu puder levar. Deixar. Ó, tem um... Vamos ver como é que tá isso aqui. Mas tem um parafuso aqui também, ó. Eu não quero estar aqui em algum tempo. Ajudar não tem nada, né? Não. Não. Engraçado que eu peguei a... Uma mochila que tem a mesma cor do tênis do meu... Do meu personagem. Ah, eu roubei aquela... Aquela mochila na garra vermelha que tu guardou. Ah, pode pegar. A pretinha. Aquilo lá é pra nós, cara. É, botei essa roupa aqui na guria. Ficou top demais. Ô, vamos lá então? Vamos dar um jeito ali? Porque as infestações vão comer a nós. Olha o gritador fila da mãe. E aí, nós estávamos errado. Olha o gritador fila da mãe. Seria? Sério? Só que nós somos nega. Aqui é nega. Só nega. Só negação. Só negação. Eita, tem uma horda do lado aqui, ó. Nossa senhora. Tem enxado e direito a enxado e tudo mais. Tem enxado também? Tem, tem enxado na horda. Oi, tem mesmo. Tá da puta. Morreu lá, enxado. Vai matar. Aí só precisei gastar uma munição e atrair bicho pra caramba. É, não. Também não dá pra ser perfeito. Não. Não dá pra ser perfeito. Isso aqui é demais. Nem tudo são flores. Só se você tacasse a arma, né? Se a gente começar a achar... ...tendenciador, isso é muito diferente. Bom, eu vou parar assim, porque a gente foge por cima do furgão se precisar. Vamos lá, cair pra dentro, pô. Cair pra dentro desse povo aí. Beleza, tamo junto aí. Ó, quem tiver carregando a amostra, tem uma do lado da van. Tenta, mano, o zumbi ninja saiu da parede. Nossa, tanta coisa. Tem que tentar com a arma pesada pra bater no núcleo. É, então aqui tá doido. Bastante cheio, né? Tá, muito cheio. Ai, meu, eu tomei uma partida, cara. Pô, e eu tô bem na hora que eu... É estranho, cara. Cara, a gente desvia. Eu tinha apertado já esquiva, ele já tinha me pegado, cara. Cara, que eu vou ter que tomar o maior cuidado com ele, cara. Bora? Bora. Você trouxe cura da peste, Evandro? Eu achei que tinha trazido. Tem que ser cirúrgico aqui. Cuidadinho, vou tomar um cuidadinho aqui. Um dos hordas em volta. E eu tô sem analgésico nenhum. É, essas coisas tem que falar um pouco antes, que tem bandagem tudo lá no porta-mala do carro. Aliás, eu pedi o carro agora pegar uma bandagem e... E uma... Uma ousada, mas que tava comigo. Eu não vou deixar aquele feral me chamar. De olho no feral, hein? Tá aí? Tá entrando. Cadê? 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 Ele tá na onde? Ah, peguei a peste. Pronto. Pô, eu dei a esquiva na hora certa, cara. Tá com quantos minutos, Luciano? Quatro e meio. Ah, então, beleza. Vamos limpar aqui. Tá, agora quatro, porque eu levei uma pancadinha. E temos mais uma na horda. É, exatamente. Bom, tem analgésico aqui. Vocês fiquem à vontade, pode pegar aí. Oh, caramba, velho. Sai daqui, velho. Quem tá pegando a amostra? Augusto? Augusto, tá lá no núcleo, pode dar uma olhada lá. A hora que vocês quiserem, vamos correr pra casa, porque o Luciano... Não, ou você abre o posto, que você já ia abrir. É, mas aí tinha que ser um posto útil, né? É, o de remédio lá, que você ia abrir. Então vamos por aqui, ó. Vamos ver. Apela tudo aí no... O Rony. É, o que você puder. Deixa eles levarem a van, me leva lá. Aí você já vai... É. Deixa que eles levam a van. Tem alguém pedindo... Uma mochila pra trás, tá? Hã? Ficou mochila? Deixei uma mochila pra trás. Que mochila, Luciano? Uma mochila, mochila. Ah, tá, tá. É a de carregar, só. Vem comigo, Evandro. Que aí, deixa que eles levam a van. Aí esse carro é mais rápido. Então vamos lá. É mesmo, ó, eu tô marcando aqui. O Luciano tá com a peste. É, dois minutinhos, pô. O Augusto tá aqui dentro, né? Ele pega uma horda ali na frente. Aí... É um... É dez minutos, batendo nela. Ó, o jogo tá chegando. Lagado. Lá. É um... Medicão. Vem lá da mãe. Medicão. Eu não me importe. Exi, cadê o trem? Ah, tá aqui. Ok, o trabalho está terminado e este outposto está pronto para usar. E com apenas um pouco mais de esforço, isso realmente pode ser algo. Não lembro para isso. Um pouco mais disso. Vou aproveitar para jogar as coisas aqui. Pode pôr... Se quiser pôr lá fora. De boa também. Enrosca menos, não se foi. Pô, rapaz. Vamos lá. Remédio, muito bom. Ô Ivano, depois você dá uma consertadinha na minha espada justiceira. Você aqui no chão, tá? Qual que é a tua espada? Tá lá no chão, lá uma... Ah, mas eu vou pegar uma arma decente para você. Espada tua aí. Aquela dos correios lá? É... Tem arma ruim, tá aqui, velho. Cara, eu vou ficar com uma marreta. É limpebrou mesmo? É marreta. Aqui, ó. Pega esse machadinho que ele é melhor. Eu não gosto muito de arma pesada não, mas... Ah, cara, eu vou falar para você. Serve. Serve para caralho. Eu falo para você, assim... Eu sei que a arma pesada, ela acaba sendo ruim para a mobilidade, assim, né? É... É... Muitas formas. Mas, cara, nos núcleos, velho, você sobra com ela. Ô Ivano, você tem uma mochila aí... Dessa leve? Oito livros? Oito espaços? Deve ter, né? Qual... Que é... Tem a carmin queimada e tem do exército. Qual que você quer? A do exército é mais leve ainda. 7.5. É, a do exército é mais leve ainda. Pode ser. Tá aqui perto do Kaiser. Vou trocar de personagem. Ele já acabou. Levandro, me arranje uma arma contundente aí. Opa, deixa eu pegar. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar de personagem também. Essa minha já tá quase testeada. Ah, faça isso. Ou então chegar na base e cura lá, né? Uma arma contundente? É, uma boa. É, eu tenho martelo de invasão, tenho a tonfa. Martelo de invasão é bom. Taco de madeira. Cadê? Cadê? Tá aqui, Luciano. Tá aqui, Luciano. Maravilhoso. Isso aí da mochila. Tem mochila oito sobrando, hein? Tem. Ó, acabei de achar uma. Acabei de achar uma. Pode ser do exército, Rony? Pode. O meu carinha já tá com uma roupa camuflada mesmo. Ah, perfeito. Achei uma bestinha leve, cara. Que maravilha. Então tá aí. Tá aí. Vou pôr aqui fora pra não cair, não. Ó, vou pegar isso aqui. Ah, ele tava com uma mochila aqui. Deixa eu só ver isso aqui. Acho que é uma arma muito legal. Ah, tem uma arma. Mochila dos Lakers. Eu acho que é útil. É útil, eu acho. Que bom. Vai, estamos... Deixa eu pegar. Eu sei que vai muita péssima, mas vou arrumar essa arma aqui. Esse cara H, meu amigo. Aproveitar pra mutir aqui em volta, né, pô? Ah, não. Agora pode fazer a festa, hein. O cara H não, essa aqui é a Stormbringer, né? Eu, eu jurava que não era... Que era outra arma, e realmente é a Stormbringer. A... A Scar H, ela tem aquela cor mais bege, né? É, ela é mais hidrantiçada. Eu esqueci a... Eu... Eu confundi as duas. É porque, na real, é uma arma, né, cara? Líder de guerra, pegando... Trocar... Ah, não, 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 não. Tem que ir lá, é... Esse cara aqui é pegando ladrão, gente. Vamos lá. Pegando ladrão é boa. Acrobacia. Eu não queria ir desse jeito, tudo ferrado, mãe. Ô, Evandro, esvazia a vampo. Tem bastante coisa nela. Vamos lá. Tem que falar pra esses cara, que não se rouba na quebrada, mano. É isso aí, cara. Roubando na quebrada, mano. Nós vamos dar uma quebrada neles agora, mano. Quem não, quiser roubar, vai roubar pra lá, velho. Ah, é, né? A gente vai matar esse tipo de novo. Nossa, velho. Vou acertar essas armas, tá a fogo, viu? Ó, Evandro, tem mais coisa nisso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 11 munição da melhor munição que tem. Outro 45. Colocar naquela Vector lá, vai ficar lindo. Vai. É. Mas dessa vez, eu vou levar... A minha besta também. A minha besta também. A minha besta é boa pra tirar, pra tirar a... A morte da peste, né? É. É porque eu prefiro mesmo. A besta é legal jogar com besta, eu gosto. É. Então, vamos lá. Vou pegar mais desses negocinhos. Tem... Tem... Ó, gente, cês tão com remédio? Como é que cês tão aí? Eu tô de novo. Com bandagem. Isso. Eu vou levar duas curas, tá? Peraí, peraí. Deixa eu trocar esse... Eu tô levando por energético. Ó, tem energético aqui, ó. Um só que eu achei. Eu acho que eu tenho. Eu tenho que levar esse combustível, galera. Eu guardei. Presta aí que... Eu tenho três. Eu tenho que levar mesmo, senão... Vai ferrar com tudo aqui a missão. Vamo rodar então, autobot. Vamo rodar autobot. Vamo rodar autobot. Isso aí. Você não me conhece ainda, mas você realmente quer sair e me encontrar. Como é isso? Comerciante ambulante... Não existe para nós. Comerciante ambulante tá do lado da infestação. Enchendo o saco. Vou levar os zumbis lá pra ele. Vocês são os melhores. A gente podia usar o comerciante ambulante pra ajudar a destruir a infestação, pelo menos. É que tá ali, né? É, tá do lado. Ó, gente, cuidado com o inchado, inchado, inchado. Gordinho, gordinho. Inchado. Tem medo da morte, Rony? Sei não. Se morrer tem mais dois. Tô cheio. Cheio de personagem. Nem me lembro de morrer. Tô dando uma lagada ali. Acho que é bom esperar um pouco vocês, né? Você pode ir puxando. Vocês tão muito longe. É, porque o jogo largou. É. Agora já parou, João. O Peta tava aí, hein? Então... Acho que ele deu um rolê. Tá lá na base tomando café. É, tomando café. Fazendo os meninos de café. Ah, eu já vou pôr aqui algumas coisas. Se tiver, deixa eu ver... Vou ter que dar uma consertada nesse carro aqui, já. Eu vou tirar esse pau aí daqui, tá? Tira aqui, ó. O favorito do Dudão. Pois é. 22. Olha. 22 de material. Dá pra subir a torre de rádio. É, mais um posto abraçado. Eu abri o mapa... Eu tenho antena. Maravilha. Pronto, voltou o jogo. Galera, eu vou lá, senão eu vou perder a missão, tá? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, pode ir aqui. Chama nós, tá? Vamos, vamos. É, o negócio é esse. Porcaria. Ai, ferrou, meu caro. Essa van, cara, ela não esterça, velho. Vai virar, vai virar o incinerador também. Vai, já tá? Já é o smoke. Tô lavando o smoke. Vem cá, seus. Vem cá, seus. Olha quem chegou, a Leona. Obrigado, amigo. O que que eles vão dar de bônus pra nós? Reconhecimento de laje. Ué. É, mais ou menos. Eu, sinceramente, não gosto. Eu também não. Só que o problema... É que nenhum deles serve pra recrutamento, cara. Ah, se eu pudesse comprar, eu ia arrumar um carro. Medicina. Hey. Ataque na base. Aí, horticultura. Putz, não tem jeito, cara. Eu não... Bom. Mas dá realmente pra recrutar a menina da horticultura, né? É. Nem que seja temporário. Gratz. Você ainda está vivo. Muito bom. Ei, você. O que é? Aqui. Eu esqueci de treinar aqui a... Horticultura. Eu vou pegar ela. Horticultura. Você ainda está vivo. Honestamente... Eu acho que você vai fazer melhor com a gente. Ah, e ainda. Olha que coisa boa. Libera aqui pra lutear. Quem falou em lutear? É isso aí. Se sirva, sissi. Não um corpo de perfeição para ser visto. Vou achar dois sacos de material aqui. Eu já achei um. Achei vinte... Vinte... Vinte projétil. De calibre doze. Quem tá cada doze aí? Eu. Vai ser. Pô, peraí nenhum. Eu tô com o parafuso. Olha. Eu, com a minha sorte grande, eu achei... Um... Um mapa estadual dobrável. Opa! Colecionável. E um... Bastão de desodorante. Ladrão pegando ladrão. Putz, de novo esse cara, mano. Construtor, menina. Ágil. E horticultura. Beleza. Pô, esse cara aqui é muito chato. Eu vou ter que ir lá dar uma ajuda nele. Ele tá tudo muidaço. Pegando ladrão, vai ter que ir lá em casa. E o negócio do zumbi lá, né? Então, vamo lá. Você ameaça o zumbi? É. Quase ameaça o zumbi primeiro, né? Ameaça o zumbi. É. Já ganhou umas influências. Nossa, o jogo da lagarta. Toda vez que eu vejo o Luciano e voltar rapidinho assim, eu falo... Lago... Temos um truque de zumbis que vem. Beleza. Estou em casa. É. Vou fazer um grande erro disso. Não tenho visto as pessoas aqui nisso agora. Já me ativei em um longo tempo. Pronto, vou curar ele porque o bicho tomou uma dentada de um zumbi que foi coisa linda. Um verdadeiro lanche de zumbi. Peraí, eu vou... Peraí, eu vou... Vou pegar esse aqui. Nossa. Peraí, eu vi é... Peraí. Quase no nome de amado, mano! Rodou o mantelão? Rodou o mantelão. Verdade. Ah, eu vou pôr uma arma melhor pra esse cara aqui. Socorro. Não tem restos para os vizinhos. Temos outro caminho. Isso é o que você concentra em proteger a nossa própria. Pegar o ladrão agora, galera, mais uma, um couro pra dar no peão aí, pra ele nunca mais mexer com nós. Porque se a gente quer se destruir, a gente se destrói por si só. Não tem kit não, né? Não, não tem. Não dá pra fazer na piscina? É sem mecânico não, né? Aqui tem alguma coisa que eu encontrei lá. Alguma coisa pode ser útil. Vambora, vamo lá. Vou pegar de dia, né? Porque já viu. Então lembra, nós vamos pegar três pessoas, tá? Vai vir depois mais dois. Porque aí deu uma arpa e pouco da última vez. Ó aqui, menino, só. Lá. Chegou os Negan, cara. Chegou os Negan. Ó, mano. Sinceramente. Faça todas as suas coisas. Aqui é pancadão. Analisa aí o mano. Novo mundo, novas regras. No mais que todo mundo aprende isso, o melhor. O que o diabo é isso? Você matou, amigo. Comida. Opa, bastão de metal. Cadê? Só esse que vem? Ah, esse de dois. Tem dois. Ó, concentra. Não tem arma não, né? Concentra não dá arma pesada. É, e deixa eu ver o outro aqui. O outro não tem nem arma. É, nenhum dos dois tem arma. Tá de boa. É, mas arma pesada, um tapa. Já. Yo, pute essa s**ta aqui. Você está fazendo ótimo. Obrigado por ajudar. Pronto. Acabou. Acabou. Eu sou da sombra. Nossa, aí entra uma horda pra... Azaralhar com a galera. Eu cresci de bom, hein? Você percebe isso, certo? Viremos. O cara me deu uma porrada na cara, velho. Muita da mãe. Zera tudo em cima de mim. Parece que o anfitrião é um... Camariza, né? Olha aí. Não tem tempo para isso ir. Então vamos lá, ó. Isso é um monte de coisa. Ó, quem puder pegar aí, pega. Vamos lá. Vamos lá. O último cara, vamos ver. Beleza. Bom, eu vou precisar treinar um médico. Beleza. Beleza. Vamos voltar para a base que eu estou tudo ferrado. Deve ter um bastão de metal, eles? Tem, tem. Ah, eu quero depois de... Oni. Meninos. Oni. E copy? Opa. Copy. Copy. Copyright. Copyright. Opa. Oni ficou... Muito impressionado com essas cenas. É, de barbaridade. Aí a gente fica... Fica meio... Fica meio... Como é que é o nome? Traumatizado. Traumatizado. Isso. Fica traumatizado. Ele ficou muito impressionado com isso. O Rony falou, nunca faria isso na minha terra Ó, tô com um bastão de metal aqui, quem quiser Dá pra mim, o seu carinho Quando subir a luta do personagem, a gente vê Vamos lá Deixa eu quebrar esse aqui Esse eixo de transmissão Ô, Augusto, você que é o bastão, né? De metal, laranjinha Cadê o Augusto? Augusto tá aqui Tem bastante besta aí, né? A bestalhada do cão aqui, tá louco Tem a leve, tem a pesada Não, tá bom, porque eu tô com uma arma aqui de fogo Tá todo mundo com arma de fogo, né? Eu tô com a besta Qual besta, você quer? A leve? Será que ela é a Echo 2? Tem a Echo 2 aí? Tem a besta de caça O irmão policial Essa missão é boa, hein? A besta de caça é igual Pode ser, pode ser qualquer besta aí Cadê o Augusto? O Augusto tá aqui Esse irmão Esse irmão Dá pra recrutar também, viu, gente? É, se ele tiver vivo Começo de jogo é bom É, você já conseguiu ver o cara bom É, você já conseguiu ver o cara bom? Tem ele vivo na missão? Já É porque tem poucas pessoas, né? Aí é... Quando você tem mais de sete Mais de sete não dá Mas quando tem menos É mesmo? Não dá bem Eu já recrutei ele com bastante gente também Eu acho que é meio aleatório isso Olha, eu nunca peguei com bastante gente Eu nunca nem peguei ele Eu recrutei ele E recrutei a namoradinha dele Então, eu já recrutei a namoradinha dele É, que é assim Quando a namorada vem Quando... Aí... Geralmente tem bastante gente Aí eu consegui também Agora ele só com pouca gente Não sei o porquê Olha só que combinação, gente Não olha daqui nas minhas costas A combinação perfeita Tudo do laranjinho Se o Augusto é o laranjinho É a curva do laranjinho Vou pôr uma roupa laranja Pra ficar bonitinha, né? Tem uma... Uma mochila nova agora Do pacote lá do Cash Que é laranjinha também Ah, é de ver o texto aí Só tem na alta comunidade Essa mochila é boa, hein? Ela é leve Uhum Vamos lá, então Vamos, claro Dá pra acabar com a infestação ali Se quiser... Ixi, tem feral ali, ó Babando no... Nosso carro tudo pegando fogo Cadê o feral? Nossa, olha onde tá essa menina, véi No meio dos núcleos de Marshall lá Meu Deus do céu É no lugarzinho mais... Puleiro De trumbo Mais fila da mãe Bom, lá vai aquela delegacia no meio lá Tá... É... Cara, como é que nós fazemos agora, véi? Deixa eu ver... Você quer saber? Eu vou pegar essa menina e transformá-la em mecânica Se não, nós não vamos poder fazer kit, cara Uhum É, enquanto estamos precisando Porque os carros já estão todos arrebentados É, então Vamos quebrar o que dá aqui É, eu dei bastante Eu mandei bastante Aquelas peças Não dá pra destruir, não? Dá, mas é que é 15 minutos É, mas é que a primeira é 15 minutos, né? Tem que deixar uma fazenda Quando a gente for fazer uma menina Ah, depois é 10, né? Agora aí Tá em 10, agora Espera lá Deixa eu ver Então, eu posso fazer Eu gostaria de saber Aonde tá esse Esse gritador Ele tá dentro da pedra Isso vai me descer Ah, é que mesmo Ó, os kits estão aqui Oh, caramba Deixa eu deixar aqui Aqui, aqui, aqui Vamos lá Vamos ver aqui A faca do David Boy Vai tudo embora As coisas aqui já estão quebradas Já vou quebrar Isso aqui nem a pau Que eu pôr certo É que a gente vai lá na delegacia, né? Que vai ver o distintivo dele É, aquela baboseira toda Ah, aqui, ó Quebrar a maeda do besouro Que Deus que me limpa isso aqui Que isso Vai quebrar a melhor arma Que tem no jogo Pois é, né? Pra quem? A lendária Vamos lá Vamos fazer mais kit Beleza? Como é que vocês estão aí Arrumar os carros? Não, não é? Tá mal Onde é o carro do Luciano? Não, aqui tá inteiro Inteiro, 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 inteiro Não, tá consertado Inteiro, inteiro não tá não Mas eu acho que a van precisaria de mais um Ah, não A van vai ter mais um Vamo lá! Boa! Vamo lá achar esse... Toloba? Vamo! Gente, só pera um pouquinho aí só, deixa eu só... O negócio aqui, rapidinho... Dois minutinhos só... Pronto, vamo lá! Poxa, mas chegar em Marshall, hein? Lá naquela fuzarca... Marcia ou você pode passar o tempo que for... Vai ser uma zona sempre... Comerciante que tá bonito ali, cê viu? Do lado de uma estação... Feiral... Esse é o tipo de local ruim pra se abrir num comércio... É, também acho que a vizinhança não é... A vizinhança não é para os melhores... É, ele tem um ponto movimentado, mas a vizinhança não é sentido... Nossa, tem um gordinho também, viu? Cuidado aí, ó... É, cuidado aí, tem uma gordinha, uma gordinha... Tá deitado ali, ó... Tá massa, cara... Rapaz, depois disso aqui, nós vamos ter que correr atrás dessas hordas, véi... De... de festação, porque... O cara não tem sossego, véi... Tem não, se tivesse um suílio perde a graça... É, eles deram uma ideia agrada mesmo... Sossego, véi... Ó, outro gordinho... Outro gordinho... Dormindo... Esse é o tipo... Braços abertos... Tirando a anoninha dele... Dizendo... Dizendo... Vem, amigo... Fossua, amigo... Ahhhh... É isso... O que? Nossa... Nosses Armar de trilho! E agora, velho? Alguém tira o carro aí... Manda a gente vai distrair no... Futeu aqui, ó... Vem, tira o carro aí... de cima, vamo, tira o carro aí... Vamo, 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 vamo. Bom, eu tô entrando aqui... Pra pegar a escala de serviço, cês vão distraindo ele... Ele aí, afasta indo do carro só. É, eu tirei o carro. O monitor é o objeto. Nossa, tá com muito dinheiro fora. Tipo, muito. Eu não imagino só como eu consigo pegar. O cara vai ajudar. Eita, lá. Tô de boa, cara. Tô de boa. Caraca, a minha acertou ainda. Ah, meu. Ah, que raiva, velho. Mano, tá louco. Que raiva. Ah, muita sacanagem, né? Tem um bicho desse aí. Bem na hora que a gente vai chegar. Eita, porra. Porra. Porra, 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 porra. 40 metros, consegue? Bora! Estão vindo, vambora! Eu deveria ter cuidado de jogar zombis aqui. Luciano tá aqui ainda brigando, peraí. Tem que pegar o carro ali porque o cordão tá ali. Eu tava esperando vocês virem. É, mas eles chegaram, cara. Aí a gente tava brigando. Mas vamo lá. Sumi dessa raca aqui. Cuidado que tem outro gordinho aqui, viu? É, tem outro, tem outro. Tem outro gordinho deitado aqui, ó. É, não joga o carro no gordinho não. Não, aqui ó. Me segue, ó. Me segue. Cara, a Marshall é muito, muito assustadora. A Marshall tá louco. Cidade do capeta. Cara, eu com a minha comunidade... Cheio de recurso, encarar Marshall é difícil ainda. Não, nem... Nem Mordor, cara. É tão assustadora. R$ 6,00. Sabe. Olha o vagabundo aí, ó. Olha o vagabundo aí, ó. Só nesse carro tem uns dois. bom rapaz vou precisar de 13 emendas da peste eu tô quase lá é um enxadinho que passar na frente aqui ai que droga o enxado soltar um gás aí o gás do enxado é bom filha da mãe o nosso objetivo agora vamos lá guardar a escala de serviço aqui isso aqui é uma três amostras o jogo de vocês caiu o jogo de vocês caiu não caiu o seu só o teu já a gente põe é deixa eu pegar uma arma vou aproveitar essa essa deixa eu vou parar tô no limite já tá bom a gente também vai se encerrar daqui a pouco não tem problema não tem quantas horas dessa segunda parte já uma hora e 10 já tá é vamos ver aqui beleza ó dá pra gente fazer o seguinte que o nicolas que é o meu pai amado vida de luxo você não tem o que fazer não rapaz vida de lixo é dá para nós pegar trocar a base velho a gente podia trocar a base só e encerrar o vídeo né mas eu qualquer forma o Luciano pode ir tranquilo a gente não não pode chamar pra pegar qual a base do pterodátilo é pra gente terminar a garra vermelha não dá a garra tem que pegar mais um a essa base da garra também é no lado e com raiva nessa base enganado enganado né me senti traído me vendeu como uma coisa boa e não era e não era e não era cara e aí uma frente peraí 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 ok chamar o Luciano eu tô entrando pelo do Augusto e aí tranquilo então eu tô pronta quem quiser ir eu vou trocar o personagem que o o colossal me arrebentou o colossal me arrebentou o colossal me arrebentou o bicho infernal só que eu só vou pegar a base né acho que não vou fazer esse vida de luxo não né será que é bom fazer a vida de luxo que eu me lembre você só tem que ir lá só coletar só coletar só coletar e acabou não seja modista eu não posso imaginar uma trumbovalley sem você aí mantendo a lotes como essa menina fala nesse lugar né ela enjoa enjoa né a trumbovalley eu nasci na trumbovalley eu amo trumbovalley é tão legal trumbovalley trumbovalley é tão legal que ela foi embora é eu fui embora porque eu não gostava mais trumbovalley e o meu pai sabia da trumbovalley e tinha furor e tal do trumbovalley eu falei meu filho cala a boca chega chega pô vai você patrumbovalley ué é 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 vai morar em marshall pra você ver vai vem aqui o mundo real o mundo real é 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 Ficando no ar condicionado WhatsApp ai Só nessa torre de comando Adminitando o grupo ai Cara, pior que ela era assim desde o primeiro né É Não, só que no primeiro quando tinha ataque na base ela saia pra brigar Sim Se o segundo ela nem apareceu, nem deu as caras Ela nem tá as caras Tá lá só na torre de comando Ah, vamos fazer o seguinte gente, eu vou Vamos correr lá só pegar a base Vamos encerrar, que eu vou ter que sair também Vamos lá rapidinho Qual base? Eu vou pegar aquela com 4 pessoas A gente fica lá um pouquinho, limpa aquele lado lá Depois vocês escolhem qual Pode ser qualquer base da garra, qualquer uma Ah, eu acho melhor a do Pterodátil Não, a do Pterodátil Nós vamos agora Aham Vamos correr lá Cara A do Pterodátil Eu vou pôr uma bosta É sempre uma bosta né mas Ah não O Augusto, você tá desse ai? Vou levar aqui o a... Você quer que eu vá com ele? Não, pode deixar que eu vou tranquilo aqui Então vamos Depois eu dirito vocês Vamos na pisadinha, deixa o Augusto no meio, vamos proteger o Augusto Mas você vai pelo caminho mais longo? Eu vou passar por dentro aqui ó Ah tá É, o zumbi grudou no carro do Augusto ai Vai grudou no meu carro zumbi Dá um... Vai explodir, vai explodir Vai explodir Eu vou passar por trás de você Ó o comerciante se mudou Não aguentou o feral no cangote Aí Agora pegou fogo Sai, 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 sai Teve jeito Olha lá Carruagem de fogo Ó o Augustão Teve jeito No meio do trilho apareceu No meio do trilho apareceu um... Ó Diogo Um menos Ó O Augusto conseguiu andar mais que o Eduardo É mesmo O carro quase pegando fogo O Eduardo numa distancia dessa Andava uns 30 metros Aff Nossa ó Tá vendo esse lugar que é infernal velho Ah, nossa Ó, você vê três... Três infestação que tiver O jogo já fica terrível, cara Ixi, que que é isso que eu fiz? Meu pai amado Meti no... No barranco ali Ah Pronto Pronto Vamos chegar aqui Com o feralzinho Atirar colo Não tem graça, né velho? Fala a verdade, né? Tem emoção... Uma horda, ó Pra quem melhor? Aí ó Fica feral, vem Uma dosezinha Uma dosezinha Pra dar a tua cara aqui Rapaz, o objetivo é matar o feral, né? Carai, viu? Eu vou acertar todo mundo Menos o feral Toma Ele morreu? Morreu? Chapei a cara dele aqui Não, pior, cara Que eu tomei uma... Uma... Uma sambada do... Do Luciano O Luciano passou, né? E incrível O zumbi ficou em pé, cara Pra me agarrar Só me acertou, assim Infeliz Ah Tô com um peste, tá, gente? Então... Eu tô com uma cura aqui, ô Augusto Pode ficar de boa Sai daí, seus paias Cadê o Augusto? Tá aqui dentro Vem aqui, Augusto, ó No estoque, aqui Na bandeirinha, ó Pode pegar aí Obrigado Beleza, pessoal Poxa, mais uma vez Sensacional a jogatina Quero agradecer aí Ao Rony Moura Tamo junto, meu parceiro Luciano Tamo junto E Augusto Muito obrigado a todos Valeu Valeu, mano E fui Tchau Tchau Tchau